Achei-se embora aqui na festa de Santana Por desespero que o Arana me chamou pra conversar Desta bocada nós saímos pela estrada Ninguém não dizia nada, como andando devagar A noite veio, o caminho estava em meio Eu tive aquele receio que alguém nos pudesse ver Eu quis dizer, Sussu Arana, vamos embora Mas Virgínio, Nossa Senhora, cadê boca pra eu dizer? Mas adiante do mundo já tão distante Nós dois faremos sempre Onde o nosso coração começa Envergonhado ele partiu pro meu lado E Virgínio dos meus pecados Me dê-me a absorvidão Foi coisa feita, foi mandinga, foi maleita Que nunca mais endireita Que me botaram é capaz Sussu Arana, meu coração não me engana Vai fazer sim, Sussu Arana Tu não importa nunca mais